Então todos aqueles universos, como se fossem um universo paralelo, eles existem. Só que você não acessa porque você não quer acessar, ou não entende que existe, que é possível e tem que querer acessar. É só uma questão de foco de consciência. Portanto, a solução lá naquele planeta é simplíssima. É trocar o estado de consciência de um número significativo de pessoas. O estado da massa crítica. Se uma massa crítica X trocar de sentimento, muda instantaneamente a realidade daquele planeta. Instantaneamente. De um segundo para o próximo segundo. É difícil enxergar isso, entender isso, sentir isso e aceitar isso. As coisas parecem extremamente difíceis para aquele povo. E não são. Basta que troque um único sentimento. Adivinha? Isso. Amor. Eu acho que deve estar claro já, depois de toda essa história, que naquele planeta, amor é uma raridade total, certo? Porque é guerra, guerra, crimes, tudo que vocês podem imaginar contra amor. Porque os astronautas sabem que, se o povo tiver amor, o povo troca de dimensão. Sai todo mundo daquela dimensão e pula para a próxima e eles ficam falando sozinhos. Eles ficam sozinhos. Não se tem que fazer absolutamente nada contra os astronautas. Nem contra os híbridos. Nada. Aliás, é o contrário. A única coisa que é preciso fazer, é dar amor para eles. Amor. Obrigado.